Eu nem vi esse time brasileiro, né? Bom, vamos lá, largando em quinto, eu já cheguei a fase 51 em corrida, com vácuo. Esses caras são muito fortes, esses três primeiros, o quarto dá pra chegar. Que eu já fiz 51, 52-0, dá pra chegar no terceiro e no quarto, dá. Agora os dois primeiros, vai ser duro. Chegar no top 5 aí já tá bom. Eles vão se emborrachar sozinhos. Já vi que o cara de trás tá com a marcha errada, demorando pra passar, né? E ele tá muito ansioso. Que confusão. Também que a gente saiu dela. Pode clipar, hein? A largada aí. Eu gosto de bolão. Eu espero que vocês errem essa previsão. Quero que ninguém bata em mim, não, velho. Tô invicto nessa três corridas. Graças a Deus. O cara foi muito lá fora, hein? Muito mesmo. Ó, ó. E o cara de trás bateu. Ó. Ó a velocidade. Belo xis que ele deu, hein? O carro escapou. Ó. Lalom. Lado ao lado, roda com roda. Ó. 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 O равно é que está na руки. Boa Boa Parecendo ser na próxima em Silverstone 93 E ainda tinha o Schumi naquela briga Que o Prost chegava Ayrton fechava Tô fazendo muito mal a subida Isso tá me custando demais Oi, Oi 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 Vamos lá. Pegou um pouquinho lá fora, hein? Foi bom pra distanciar. Tirei o pé um pouquinho antes, nem precisava. Faltam quatro minutos e meio, hein? Pra acabar. Acho que eu vou vir um pouquinho mais rápido que ele aqui. 52, 2, 52, 3. Muito próximo. Tem que caprichar. Vambora, vambora, eu quero a segunda vitória do dia, por favor. Vamos abrir a última volta. Vamos abrir a última volta. Calma. Deixa o carro aí. Isso. Calma, Guto. Calma, Guto. É a última. Nunca consegui ganhar duas corridas no mesmo dia. Puta, ele aproximou e fez volta mais rápido. Por milésimo, mas fez. Meio segundo ele tá de mim, meu Deus do céu. Meio segundo ele tá de mim, meu Deus do céu. Se ele vier da o céu. Tem cinco pontos de combustível ainda. Tem cinco pontos de combustível ainda. Se ele vier, dá o... Coisa é agora. Na esquerda. Beleza, limpo na esquerda. Na direita. Liberado na direita. Vai ser apertado. ''Vamos, vamos, 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 vamos. É nossa, porra! Mais uma Mais uma Duas, duas, duas Duas, Gutão, duas, duas Duas, Gutão Vamos Por muito pouco Por muito pouco Duas, duas, duas Duas vezes Brasil Duas vezes Favê Na raça Por meio carro Mas chegamos lá Por meio carro Mas chegamos lá Por meio carro